A Trolley vendeu bem o novo T4 Bold e resolveu ampliar suas formas de negociação e também dos seus eventos esportivos. Ela quer ganhar mais espaço no mercado. Olha, a Trolley é sinônimo de aventura, de emoção, de adrenalina e realmente de muita emoção. E nós estamos ao lado de Demetrio Fleck, ele é gerente geral de eventos da Trolley, de marketing também. Demetrio, vocês deram uma mexida geral agora. Esse DNA de muita aventura, agora vocês realmente querem mostrar para o público e para o próprio consumidor Trolley que a Trolley sabe fazer? Exatamente. Na verdade, esse novo carro trouxe um público diferente para a gente. Eu acho que com o lançamento do Trolley novo desde 2014, nós temos um carro que atende tanto o cliente que quer andar o carro durante a semana, no seu dia a dia, para ir ao trabalho, quanto o mesmo carro que vai atender ele numa trilha, num passeio, na diversão com a família também, para conhecer lugares diferentes, estar em contato com a natureza. Essa é a proposta da Trolley hoje. Mas vocês sabem que ele tem um potencial enorme. Você quer o quê? Que o cliente Trolley saiba desse potencial e saiba usar esse potencial e também trazer novos clientes? Exatamente. Na verdade, a gente quer inserir muita gente no mundo off-road. A gente sabe que tem muita gente que procura, às vezes, se inserir numa tribo, procura estar em contato com amigos, estar com amigos saudáveis, um evento saudável. Então a Trolley está proporcionando durante esse ano de 2017 uma série de eventos para a experimentação do carro. Nós temos trilha drive, onde o cliente faz uma trilha realmente com o nosso carro, ele dirige o carro, ele vai sentir a adrenalina de estar andando no verdadeiro 4x4, passando por uma erosão, passando por um alagamento. A gente quer dar essa experiência para ele. E aí, ele entende isso, nós também damos uma condição especial de venda. Então, se ele está motivado a trocar, às vezes, o seu Jeep antigo, a sua picape, ou mesmo o seu carro e tentar se inserir no mundo off-road, nós vamos dar essa condição de venda para ele através da venda direta com desconto especial. Vocês tiveram uma surpresa muito grande no último modelo. Vocês pensaram no número de vendas e esse número superou. Afinal de contas, o que foi que o cliente viu que vocês não viram? Então, com o lançamento da série especial Bolt, que foi montada em cima desse carro aqui, foi a nossa primeira série especial, nós trouxemos 180 unidades iniciais. E foi uma surpresa, porque a gente percebe que o cliente quer se sentir diferente, ele quer se sentir especial também, como é o próprio carro. Então, nós fomos obrigados, atendendo a demanda do cliente, a fazer mais um lote de 180 unidades para ele se sentir personalizado. E não vai parar por aí, porque a gente sabe que o cliente compra o carro diferente já, mas ele gosta de botar o seu pneu, botar o seu adesivo, botar o seu acessório para personalizar. Ele quer ser identificado na rua como o proprietário daquele troller específico ali. Mas, Demetrio, outra coisa. Vocês estão pensando num número bem maior de vendas. O mercado está meio que em crise, apesar de um leve crescimento em massa. Mas vocês estão pensando em crescer vendas esse ano? Então, justamente. Porque 38% do mercado de automóveis no Brasil, de uma forma geral hoje, são emplacamentos de veículos através de venda direta. Nós não tínhamos até 2016 nenhuma política de venda direta. E esse ano nós trouxemos uma política. Então, hoje o cliente que participa de um evento, da troller, ele vai poder, naquele momento, comprar um carro com até 10% de desconto. Então, nós ampliemos bastante esse mercado. E outra, nós queremos que uma locadora compre o nosso carro. Uma locadora, muitas vezes, como na Bahia, que o cliente quer, às vezes, alocar um veículo 4x4 para ir conhecer a Chapada Diamantina, como eu conheço muito bem. Ele tem a oportunidade de alugar um troller, né? Para sentir realmente como é que o carro é. E em lugares que ele normalmente não iria com o carro dele ou com o carro convencional. Essa é a nossa proposta. Vamos lembrar para o cliente troller, ou até para quem queira ter um troller, quais são os grandes eventos que a troller pretende fazer esse ano para movimentar esse segmento? Então, nós vamos seguir esse ano com a Copa Troller. Completa 15 anos esse ano, em 2017. Nós temos eventos Trilha Drive, que são esses eventos de experimentação. São 10 eventos no Brasil inteiro, onde nós convidamos os clientes potenciais. Quem são os clientes potenciais? São clientes, proprietários do troller antigo, proprietários de veículos off-road que não o troller, proprietários de pick-ups. Nós convidamos para fazer um test-drive com a gente. Nós temos também um evento que se chama Troller Expedition. Vai ser um evento de 4 dias. Vai acontecer na Serra da Canastra, que é um local bastante conhecido pelo pessoal do off-road. Vai ser uma expedição. Nós vamos ter um espaço para 100 clientes poderem participar desse evento. E, mais importante de tudo, esse ano nós vamos ter o Troller Brasil Festival, em comemoração aos 15 anos da Copa Troller. Vai ser um evento para unir todas as tribos de todas as marcas. Não precisa ser só troleiro. Pode ser qualquer amante do mundo 4x4. Vai poder participar para 500 pessoas em Campos do Jordão em novembro. Com shows, com gastronomia, com experimentação. Acho que é um marco que a gente quer, como troller, começar no Brasil agora, com um evento único realmente. E que eu acho que o Brasil ainda tem essa certa carência desse tipo de evento. Demetrio Flex, diretor-geral da Troller. O que é que a Troller tem que os outros não têm? A Troller tem que ir se apaixonados. Eu acho que essa é a grande ideia. Além do produto que todo mundo conhece, que tem um produto com um motor de 200 cavalos, um carro realmente bastante duro para andar na trilha, mas bastante confortável para andar na estrada. Mas nós temos clientes apaixonados. São defensores da marca. E é isso que a gente aposta. São para esses clientes que a gente faz os nossos eventos de relacionamento. E são esses clientes que vão nos ajudar também a trazer mais clientes ainda para o nosso mundo. Esse mundo dos troleiros. Bom, e para você da Bahia, pode ficar ciente de que ano que vem nós vamos ter novidades da Troller na Bahia. Esse ano a gente já vai fazer algumas brincadeiras. Porque afinal de contas, a Bahia tem tudo para receber esse veículo da Troller, que é um veículo que tem sinônimo de aventura, de emoção e de adrenalina. Música 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 Música